Música Eis que surge um projeto para a redução da jornada de trabalho Demonizando a jornada 6x1 e emplacando a jornada 4x3 Bom, logo de cara eu tenho que alertar que você tem que ficar um pouco atento Quando a ideia é muito bacana Vamos dizer o seguinte, vou distribuir sorvete todo dia Quem pode negar que seria muito bacana receber sorvete de graça todo dia Não tem de graça, alguém está pagando por esse sorvete Então quando a ideia é muito fofa, você já desconfia Bom, primeiro que a jornada no Brasil de 44 horas semanais Ela na verdade não é uma regra Na média, em função de acordos de classe Essa jornada pode ser bastante reduzida Por exemplo, os bancários já há muito tempo trabalham 6 horas por dia Outras categorias conseguiram comprimir o que seria o trabalho de 6 dias em 5 dias Aumentando alguns minutos para chegar às 44 horas Daria ali uns 48 minutos a mais em 5 dias Tudo isso está relacionado a uma questão da chamada produtividade Então, para certas categorias na área de serviços Uma agência de publicidade, um escritório de advocacia Você contrata aquilo pelo trabalho que ele vai realizar Então, nesse tipo de atividade, que é muito mais intelectual do que braçal É possível que você trabalhe um período menor durante a semana Porque você vai cobrar por aquilo que você apresentou Ou se você apresentou no prazo Não interessa quanto tempo você levou para produzir aquilo Mas em atividades onde está relacionado a produção de itens Isso não funciona Porque já há muito tempo se calculou Que tudo aquilo que é insumo, salário, matéria-prima, energia É um custo que você tem para produzir Produzir quanto? Produzir quanto? Porque o custo está dado Do aluguel Do salário Da matéria-prima que você comprou E aí você vai produzir quanto? Quanto mais rápido você produzir E girar aquela produção Para um novo ciclo Maior lucro você vai ter É assim que o sistema do capital foi montado Por isso que a produtividade Sempre foi medida há 200 anos E já De algumas décadas Os trabalhadores passaram A exigir também Uma participação no que? Na produtividade Toda a greve ali dos anos 80 Uma das pautas era Um aumento na participação Na produtividade Significava o seguinte Se eu aumentar em tantos por cento Na produtividade Ou seja No número de peças produzidas No número de carros Eu quero uma participação também Na produtividade E assim foi feito Nas negociações Com os trabalhadores Então tudo Se coloca em termos De quanto você produz Por dia E quanto isso Vai diminuir Ali o custo Vai pagar o custo Se você diminuir O número de dias Como querem Para quatro dias Por semana Então você imagina Numa loja Que tem dez Funcionários Vendendo ali Se ele só puder Trabalhar por quatro dias A produtividade dele Ele só vai receber Por quatro dias Porque normalmente Ele é registrado Pelo salário mínimo E ele ganha Por aquilo que ele produzir Em seis dias Então vai perguntar Para alguém que trabalha No comércio Se ele quer trabalhar Só quatro Porque ele está registrado Ali com o salário mínimo E o que ele vender Em seis dias Ele tem uma comissão Aí você vai lá E restringe Não, não, não Você só pode trabalhar Quatro dias E esse dono Da loja Ele tem dez funcionários Só pode trabalhar Quatro dias Como é que ele faz Para completar Os outros dois Contrata mais dez Você acha Que é isso Que vai acontecer Ele vai contratar Mais dez Para trabalhar Mais dois dias Não É bem provável Que ele fale A minha loja Só funciona quatro dias Mas aí as pessoas As pessoas Que se virem Porque eu não vou Contratar mais pessoas Simplesmente Para uma produção De mais dois dias Sendo que Eu tinha a mesma Força de trabalho Que trabalhava Seis dias Então Isso é uma coisa Que não fica de pé Quanto mais você vai Para a produção Industrial Que tem que produzir X peças X quilos De um material Por hora Trabalhada Se você restringir Se você restringir Por quatro dias O custo Dessa hora Vai ficar mais caro Sabe o que eu vou fazer Eu sou o dono Do capital Eu vou demitir Todo esse pessoal E depois Eu vou Recontratar Dizendo Olha Veja bem Como agora A produção É por quatro dias E você produz Menos do que Produzia por seis dias Eu vou pagar X para você É o que vai acontecer Seria-se uma redução Do salário Por hora Porque você Produziu menos Ou você vai Me dizer Que em quatro dias Se você me disser Que em quatro dias Você produz O que você já vinha Produzindo em seis dias Tudo bem Está tudo igual Tudo igual Mas isso não é possível Em muitas coisas Industriais A velocidade A capacidade De produção diária Não dá Para você Produzir em quatro O que você Produzir em seis Aliás Desde o século XIX Se começou Essa análise Porque quanto mais Você produzia Você diminuía O custo De produção De cada peça E você Conseguia Ter uma vantagem Em relação Ao seu concorrente Que estava Produzindo menos Por isso Que foi introduzido O terceiro turno O terceiro turno Foi introduzido Para diminuir O custo Unitário De produção Dado que o material Estava ali Estava ali Matéria-prima Porque não está Porque não está Tendo demanda Para aquilo Então A tecnologia Ela introduziu Uma velocidade De produção Mas isso Fez com que Houve uma competição Para que a produção Fosse cada vez Maior Por hora Trabalhada Porque as máquinas Custam São muito caras Para você trocar Essas máquinas Você precisa Pagar Essas máquinas Numa velocidade Cada vez maior Porque novas máquinas Vão ser produzidas Mais eficientes Melhores E as suas máquinas Vão ficar Obsoletas Então Por isso Que a produção Ela procura Otimizar Ao máximo A velocidade Com aquilo É produzido Para pagar O investimento Porque se não for assim O dono do capital Vai investir o dinheiro Como hoje No Brasil Está ali 11,25 De juros Que é a taxa De juros Básica Então Se eu não for ganhar Mais do que 11,25 Depois dos impostos Depois de tudo O que tem que sobrar Para mim É mais do que Eu aplicaria Simplesmente Sem um funcionário Sem Gastar com nada Ser todo o risco Da produção Então É uma grande falácia Que essa deputada Apresenta Ela só coloca Coisa fofa Que lindo Você pode ficar em casa Com seus filhos Três dias a mais Nossa Que maravilha Quem disse Que o ócio Leva as pessoas Para as coisas O cara pode ficar O cara pode ficar só no bar Na cachaça Na putaria Todas as coisas Então Mas o cara Sofoca Não Veja como é bom Para você Você ficar Três dias Na semana Vai ser muito bom Para você Então eles Só focam Nesse lado Quem disse Que durante a pandemia Quando todo mundo Ficava em casa A harmonia Familiar Tal melhorou Não teve tantos Problemas Não teve É uma grande falácia Mas eles estão tentando Colocar Só o lado lúdico Acredite Quatro dias por semana Resolve o seu problema Não Não resolve o seu problema O seu salário Vai diminuir Porque O cara que vai pagar Vai dizer Não Você só trabalha Por quatro dias Por semana Então eu vou fazer a conta Por hora Hora trabalhada Então não vem com esse negócio Não Vou manter o mesmo salário Como assim Não Não vai acontecer Por quê? Porque a produção Ela vai diminuir E eu não vou Conseguir repassar isso Para o preço Então eu vou ter que Reduzir o salário Para que as coisas Se equilibrem Então esse é um projeto Que ele já nasceu morto É muito mais Para encher linguiça Nesse final de ano Porque a gente tem Outras coisas importantes Para discutir E aí entra Um projeto Só para causar Tá certo? Então Não acredite Nesse papo De jornada Quatro por três Porque o vice-presidente Lá nos anos Não É uma tendência Do mundo Tendência aonde O vice-presidente? Tendência aonde? Não Porque lá na Inglaterra Foi feito um piloto Com umas empresas Que empresas? Que empresas? É alguma metalúrgica? É um estaleiro? É uma siderúrgica? Foi feita aonde? Foi feita aonde? É na casa de empresas Que o cara leva o bichinho De estimação Levou o PET Para trabalhar? E aí pode funcionar Você pode As empresas de petróleo Que eu já trabalhei Trabalhava 12 por 12 Oito dias O ciclo de Dezesseis dias ali Depois ficava ali É Vinte dias Vários setores Trabalham 12 por 36 O setor hospitalar Vários setores Que negociaram O que seria melhor Aí você acha Que tem uma lei Que vai dizer Não, não, não Todo mundo Só trabalha Quatro dias por semana É realmente O caminho Do desemprego De uma desestruturação E do E realmente Do aumento De custo Para Para todas as empresas As empresas Grandes Você pega uma montadora De veículos O carro custa Cem mil reais Que ele produz Ah é? Ele só Vai trabalhar quatro dias Ele vai fazer a conta Vai trazer mais tantos Trabalhadores Ele vai passar Por preço, cara Então O carro Custava cem mil reais Agora custa Cento e onze Passei para você Onze por cento De custo Dessa brincadeira Dos quatro dias Por semana Então Para mim Tanto faz O carro está produzido Paga aí Cento e cento e onze mil Mas e os pequenos negócios E os pequenos negócios Tem três Cinco Sete Dez Quinze funcionários Um restaurante Tem ali por quilo Tem lá Cinco Seis Sete Dez funcionários Como é que ele vai fazer Como que ele vai fazer Ele vai aumentar o preço Do prato ali Por quilo É isso que ele vai ter que fazer Então Você detona Com esse Com esse Com esse negócio Tá bom E o Brasil Fica Passando chapéu Para a economia Você vai comparar Com a Finlândia Suécia Dinamarca País desse tamanho Tem cinco Seis Dez milhões De habitantes Que aí o cara pode Se dar o luxo Não Não Eu vou trabalhar Só nisso aqui Porque tem um país Desse tamanho Tudo altamente Tecnológico Vê se tem uma siderúrgica Na Suécia Na Dinamarca Vê se tem alguma empresa Que precisa de produtos Não Aí é fácil Aí é fácil Quatro por três Tá certo Então é isso aí Não caia nessa roubada E antes de mais nada Se você gostou Se inscreva aqui no Modernidade Ciência Acione o sininho Compartilhe Curta E Divulgue O canal